Música Muito bem queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para mais um programa Pânico nesta belíssima programação Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Parabéns bola Obrigado Rabin Comprou uma linha de perfume do SBT A Jubarty Que? Que? Jubarty Ah, baleia Jubarty, entendi Jubarty, ele troca até o acento para caber o negócio A sílaba tônica muda Que pariu, não, o cara vai fazer show na Renaissance Tem trouxa que vai aí, paga Obrigado pela divulgação Que pariu, custa caro, hein Trouxa vai lá, paga para ver essa porca E tem tanto trouxa aqui, lota Lota, lota, velho Rapaziada, tem coisa muito melhor, começa a ver na internet Tem coisa melhor para você fazer sexta-feira, viu É, vai no restaurante do Bola Pode ir no meu restaurante, come de graça Não perca seu tempo não Vai lá, gordinho Erros Gordo de chá Vamos lá Erros são a prova que você está tentando É isso aí Quem você convidou, convi? Covi, engravida Hoje aquela maravilha, né Da voz mais bonita do rádio brasileiro Nesse momento, na atualidade Hoje teremos a Fala que eu te chupo, Emílio Sureto É isso aí, então já pode ligar Aqui estamos todos nós para mais um Fala que eu te chupo Essa voz bonita no seu rádio brasileiro Para você que tem um som double surround, um THX Você vai sentir a diferença dessa voz carioca do seu dial Muito bem 0800-777-1009, está no ar o pânico As mulheres da leite Vou fazer o milk shake Elas são tão belas Vou comer suas panelas O solfite é malar Vou manter tão na vendal Já está na hora Já o programa é começar Hoje tá Fala que eu te chupo Aqui na programação da Jovem Pan Você pode ligar muito à vontade Porque eu atenderei Com maior satisfação Rala 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 Eu disse rala 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 Olá, quem fala? Tiago Raio de Samosala, mulher Fala, meu querido Como é que você tá, meu querido? Estamos aí Ô, Antônio, a Araciba Labanhã Tá aí? A Araciba Labanhã Está aqui ao meu lado É o senhor? A Paulinha? Paulinha, graças a Deus, não Ainda bem E aí, Emílio, como é que tá? Como é que você tá? Fala de você, pô Tá tudo bem Tá tudo tranquilo Estamos aí Você sabe que eu tenho um respeito Por você enorme Eu também Por vocês, meus queridos ouvintes É, não O que é que eu queria pedir desculpa Aí pra Amandinha Que semana passada Ou outra semana Eu não lembro Eu acabei chamando Ela de Fafi Siqueira Acho que ela não gostou Mas a Fafi é gente boa Não gostou nem um pouco Tá aí, o Evandro? Eu tô, gato Ué, eu vi você passando Que agora aqui o dirigível Aqui o não sei Ah, ah Eu passando aonde? É o dirigível É o gordão O famoso Zé Pernin Deixa eu te falar uma coisa Eu sou estufado Eu tenho curvas Eu sou gostoso Eu tenho carnes, tá bom? Evandro, você sabe Que você é o único humorista Que pega pilha com piada na terra? Claro que não Não pega pilha, né? Eu pego outro tipo de coisa Ele engole a pilha Ele pega a lanterna inteira Eu não pego pilha, não Pega o poste de luz Mas sabe o que acontece? Eu descobri um público pra mim Então eu tô feliz agora Você descobriu um público pra você? É, os ursinhos É, né? Os cariocas? É, tem de tudo Parou de pagar a casa de moto, então Nossa, é horrível Se a Amanda consegue homem Eu também consigo, amor Relaxa Não, a Amanda tá bonita, pô Eu só falei pra Fafi Siqueira Porque eu ia piada Oi, China Oi, picolé Tudo bem É, picolé Tá igual o Vinho Tá igual o Vinho Você é muito agradável Aquela giga imediata De porta em porta Vinho Muito bem Fala Eu já percebi que não dá pra render Muita Valeu Um abraço, Angonsofo Valeu, moleque Tudo bom Tchau, moleque Alô Moleque Tá te tirando Tá te tirando Fala, moleque Valeu, moleque E aí, moleque Como é que você tá, moleque E aí, moleque Fala, moleque Fala aí, Rabinho E aí, Leleque Nossa, eu tô zoado Eu tô nadado Alô Você parou de fumar, Rabinho? Foi? Parou de fumar Parei, parei Parabéns Alô Alô, boa tarde Boa tarde Aleluia Ninguém que parou com o que aí Ninguém perguntou, irmão É, isso aí Cuida da sua vida Não se mete na nossa gaveta Pronto, já foi Tá folgado Seu ouvinte tá muito folgado Bastante Bastante Alô Lula Santos fazendo os metais Alô, José Porreiro Você podia fazer Alô Alô Quem fala? Daniel Fala, Daniel Oi Tudo bem? Tudo bacana Tudo bem Eu sou aqui do Capão Redondo Perto da Amanda Capão Redondo A Amanda já não é Capão Faz tempo, irmão Ela é Redonda Capão Redondo É a terra do Bola Também Eu sou bem aqui Minha e de uma prostituta Você se a Amanda conhece Quê? Eu sou bem no colégio São Vicente de Paula Perto da Bataria Ah, você é boy É particular esse É colégio particular É, você é boy Tem colégio particular lá Porra, tem vários Tem colégio adventista São Vicente é católico Tem TV a cabo Tem pão de açúcar no Capão? Não tem pão de açúcar Mas nem setinho Porque você era de rico Barateiro Barateiro também não tinha Tinha ricói Peira alta Lembra aí O Capão Futurama 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 é muito bom Armazém Big Johnson Alô Dia a dia tem Dia a dia E acho que não é grande Alô, Jovem Pan Boa tarde Alô, Jovem Pan Quem fala? É grande Mateuzinho Quem é? Mateuzinho 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 Onde você mora, Mateuzinho? Vezinho Minas Gerais Diga, meu anjo Mateuzinho Nunca Ô, Emílio O país tá numa situação difícil, né? Não, o país tá complicadíssimo Eu queria deixar uma reflexão pro pessoal Tá, mas daqui 20 anos vai melhorar Vai, vai O Cedão, então Queria estar morto Eu já na cadeira de fotos Mas ele quer deixar uma reflexão, Emílio Fala, meu anjo Reflita Escuta aí, gente, ó Vamos lá Se o Emílio entrar no mar até a cintura O Bola morre afogado Pensem nisso Antes morre uma senhora Eu sou puxa saco, é Mas antes morre uma senhora Que tem a senhora, a sua mãe É Aquela sua mãe Ela vai ter que respirar Porque cobra baratinho Pra dar pra turma, é Vai respirar pela vela do Bola Meu trouxa, é Vai respirar pelo snorkel Snorkel do Bola É Capial do inferno Tomar banho, meu Como tem nego mala, né, bicho? Alô Oi Quem fala? Alô, Rafael de Limeira Diga, Rafael Cadê o Pastor Ponte do Universal? Tá aí? Ah, o Pastor do Universal tá aqui Já me deu um fio na barriga Será que o Evandro vai aceitar o exorcismo aí? Claro que eu vou Eu vou virar hétero, rapaz Eu já escrevi uma menina linda na Augusta Que eu vou ter a primeira vez Gabrieli, um beijo Vai eu e um amigo meu de Bauru pegá-la Nossa Se eu broxar, tem meu amigo pra eu me apoiar Porque eu não quero broxar na minha primeira vez Entendeu? É fazer um... Uma hashtag aí pra voltar Ah, vai Pra voltar o quê? Pra voltar pro incenso Voltar pro meio do inferno Gente chata Ah, vá Alô Alô Jovem Pan Tá brincando Mas já criança A pessoa ligou da creche Alô, Jovem Pan Boa tarde Alô, Emílio Diga Sou eu, Rodrigo Duque de Caxias Ô, Rodrigo Como é que está a nossa melanina carioca? Cheirando a paixão É isso aí É isso aí Cheirando a paixão Cheiro de... Isso é muito bom Sabonete febo É isso, moleque Nós estamos aí levando, né? Levando não Você que leva Eu não, malandro Sempre bolando novas participações no programa, né? Pra dar uma rendida É isso aí Nosso redator É isso aí Você faz o que da vida, Rodrigo Duque de Caxias? Então, eu trabalho como operador de monitoramento de câmera e segurança Sério? Nossa, bem é Que que é uma empresa? Tipo o quê? Uma... Brinks? É aquele cara que fica sentado na salinha Comendo chitos Vigendo as câmeras Bizuiando a vida dos outros Mas do quê? Do Big Brother Do quê? Não, a câmara é de empresa 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 que tem assalto Tipo aquela lá que os caras roubaram É o cara que primeiro morre nos filmes de ação É verdade, né? E bota o agravante Que eu sou negro, né? Você é um negão de tirar o chapéu Ah, eu adoro essa melanina É um negão de tirar o chapéu Não pode dar mole, senão você creu A única pessoa que me segurou foi um negro É A melanina gerando a bação Saudades, Gabriel Em Londres Beijo, vou te ver Rodrigo Então, Emílio Mas a participação de hoje É um novo desafio, né? É Você sabe que eu fico bolando Esse desafio meio louco Na minha cabeça, né? É lógico Também ficar olhando Essas câmeras Pô, a pessoa enlouquece Mas que isofrenia É um trabalho de maluco O cara fica vendo um corredor vazio Uma parede É duro Eu tô ligado, Rodrigão É duro, meu É duro O elevador É duro, Rodrigão É duro, meu É duro É meio psicopata Esse tipo de trabalho Aí sai uma índia do elevador Você grita Deu certo Pô, o que o Rabin tem, bicho? Ele tá vomitando Desidade O cara espirrou Vem um cheiro de cebola Fala, Rodrigo O cara tá puro, né? Puro, meu Então, o Emílio O meu desafio é pro Daniel O Daniel tá aí? Daniel Zuckerman Sim Gandler Gandler Eu lembro Eu lembro com muitas saudades Da auto-entrevista Ah, sim Maravilhoso Você é um clássico É um clássico Não falei Se você quiser Você assista no YouTube Auto-entrevista Mas era o Silveirinha Era Oi, Silveirinha Tudo bem, Silveirinha? Como é que você tá? Eu tô bem Com você Como é que foi a sua experiência? É, realmente Como é que foi a sua primeira vez, Silveirinha? Gente, que saudade Minha primeira vez Eu transei no Guarujá Eu lembro disso Isso é muito esquizofrenico Me fez muito mal Durante o tempo Eu gostava Você falava assim Ponta Cana Que que era? Que delícia Ponta Cana Hum Ponta Cana É Lugar paradisí Quando você falava Com o cliente Da alegria É isso mesmo Uma foto Sempre gostou Ponta Cana Caribe Tipo o Roberto Bem bicho Bem bicho É o Reginaldo Ross Quero todos Muito bem Fala Fala Deus tecido Então Que saudade Da minha ex O desafio é o seguinte É tipo uma auto-entrevista É Mas com imitações Nossa, não dá Não dá, bicho Vamos tentar Não dá Não dá Mas ele venceu Mas ele venceu o desafio Que eu fiz Sobre a imitação trocada Isso daí é mole O Silvio Santos Você é o apresentador Há quanto tempo Eu sou apresentador Há muito tempo No SBT Mas o Silvio Passou pra ele Mas o Silvio O Silvio Você me fala uma coisa Você conhece o Rock Há quanto tempo? O Rock Eu trabalho há muito tempo Olha esse Olho fechado É difícil É difícil Mas eu vou Não, mas a outra É mais difícil É mais difícil Essa você fica mais solta É isso aí É, vai ter que ser novos desafios Não pode ficar na mesmice É isso É isso aí, Rodrigão Mas alguns desafios Não precisam ser cumpridos Deixa os desafios Exatamente Os sonhos também Está me ligando enlouquecidamente Pra eu poder produzir o programa dela Quem? Batalha dos humoristas O retorno É isso aí, Rodrigão Um abraço pra você, querido Valeu, Rodrigão Tchau, tchau Música Vamos lá, música Música 0800-777-1009 Esse é o Pânico aqui na Jovem Pan Pode ligar e bater um papo bem sensacional Alô Fala, Emílio Quem tá falando? São Rodrigo de Feliz Fala, Emílio Ah, tchau E aí, como estão os dias aí? Como é que tem o quê? Como estão o quê? Ele é muito chato Os dias para vocês Tá tudo beleza, cara E você, tá tudo bem? Aqui tá tudo tranquilo, né? Fazendo meus trabalhos Boa De um bando e candomblé E o que que eu... Fala O Carioca está aí? Carioca está aqui Sim, senhor Pode falar, querido Carioca Eu não sei se você lembra Sim Houve uma época Que você foi zoada A galera desconfiava Que você queimava Certo? Verdade Certo Ele senta Não mesmo E eu desconfio que você queima ainda até hoje Eu põe a minha mão no fogo pelo Carioca Dois filhos, cara Alguém perguntou sua opinião? Ele tá falando Carioca, irmão Se você quiser me conhecer pessoalmente Eu te mostro Delícia Porque olha o tamanho do buraco que fizeram aí na sua cabeça Cara mais rico, né? Cara mais chato Alô, João Leipan Ele é um bosta, né? Alô, oi, velho Quem fala? É o Orivis Fala, Orivis Orivis Então, primeiro Eu estava esses dias falando com o Evandro Queria ajeitar pra mim de Robert, né? Só que daí ele fica pedindo foto pra mim sem camiseta, normal É óbvio Tudo tem o preço, meu amor É normal ou é fogo? Normal não é, né, meu? Normal não é Bafo de onça Isso não vai Normal não é, né? Mas tudo bem Eu sou do tempo teste É de você estar falando com nunca mais eu vou dormir, né? O que você vai esperar? O Muricy quer ver o porte físico do atleta Se você soubesse o que eu já fiz a minha vida Pra chegar nesta mesa, meu rapaz Eu não vou dar morte pra ninguém Deixa o Muricy, porra Mas ele não ajeita pra eu ir Então fica pedindo foto Filho, eu tive que pegar até a Tereza, irmão Não vem essa, não Não, fala com a Amanda Amanda faz aqui a sua É, deixa com a Amanda Não confia no quibe de forma Preciso da sua foto, meu É, o povo aí O povo que pega de tudo que fala Deixa o quibe louco que é Deixa eu abrir minha boca aqui com o Pat Ô, Evan, você tá proibido de fazer isso É, para, para, quibe louco Alguns já toparam, Emílio Alguns já toparam Legal Não, Marba, para A gente tem que ajudar o próximo É a mortadela também Tá difícil o sexo Legal Ô, Balborão O cara troca sexo por vir no pânico O cara todo limpado Todo cheio de cicatriz Tá baixaria, meu É verdade Ô, Olívio Você tá convidado Não precisa mandar foto É, não precisa tirar camisa Tá bom Pode tirar sua cueca Você vai precisar e pedir pra quem, meu O mais débil mental que tem aqui, meu Eu sou o nível de inteligência é 180 É, Céu Alô, Jamim Jamais eu vou dormir Boa tarde, querido Quem fala É Yuri, Jambo Fala, Yuri Eu queria falar com bola Pode falar, Yuri Eu quero dizer que eu ando tendo sonhos com você Que bom, né Não é sonho, é pesadelo, né, meu Sono pesado Eu queria que você me usasse Eu vou te usar pra limpar o chão de casa, pode ser? Eu quando eu tô no banho, eu começo a morder o sabonete Você começa a morder o sabonete Que nojo Tá com o meu sabonete, eu já Mas você quer que eu te use de que jeito, irmão? Como mulher Você introduz isso em sua barriga Em minha barriga Imagina a cena, né É, pelo amor de Deus Vocês estão a mais hoje Tá bom, é, obrigado Essa galera é doida Essa novinha é terrorista Obrigado, Yuri Se acredita Essa é mais uma do Kevin Que paroca, o que que tá se virando? Alô, Jovem Pan, boa tarde Quem fala? O Chacon Fala, Chacon Ô, Chacon Eu, que me livre e guarde É, voltei dos mortos Voltou dos difuntos Fala, Chacon Tudo bem? Emílio Diga, Chacon Parabéns, viu? Chacon Abriu um restaurante francês Le Cabesson Sim E esse aqui, Le Cabesson Também abriu outra coisa Isso Eu não posso te falar O que que ele abriu Da velha A som dele Vai, fala, Chacon Já fez a piadinha Agora pegou Deixa eu te contar uma passagem Aqui Meu irmão Um dia eu tava trabalhando Aí ele foi interrompido Tá, beleza Manda por e-mail essa história É melhor, melhor É É uma tática que eu tenho Pra não ficar mal Com as cortadas Da vida Eu ia te agradecer Que isso tá me ajudando muito Eu tô usando E tô arrancando algumas risadas Graças a você Boa, garota Tomara que você pegue alguém Eu uso isso muito Com a minha esposa Você não transa? Não, não Eu dei um timer É que a mulher é complicado Mas você não pega ninguém no Tinder Na vida real Ah, dá um trabalho Ah, Tinder Tem razão, Christian Dá um trabalho E na balada? Você mora na Vila Olímpia Onde tem mais balada Eu sou da Vila Olímpia antiga Anos 90 Boa Na nossa época, né, Lec? É Na época da Krypton 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 é na Rua do Rocha Exatamente Você ia no Santa Aldeia? No Clube K E tinha uma balada Que ficava em frente A minha casa Que era a Guest Nossa Eu lembro da Guest Lembramos Você tá na farmácia? Eu moro na Rua da Guest E o resumo da ópera? Ah, eu ia muito Eu me lembro daquela Como é que era o nome daquela Ali, perto da Bandeirante Quilt Quilt Quilt, ainda tem essa Quilt é toda a minha casa Carioca é na Quilt Quilt Casarão, você ia? Tá na farmácia ainda, Chacon? Arraquece Vou na farmácia Já é gerente já Onde o DJ Torrada tocava Já é gerente, né, amigo? Torrada Eu quero ficar no caixa Ah, você quer ficar no caixa por quê? Nossa Olha, eu não quero ir pro Balcão, Bola Pelo seguinte É muita responsabilidade É muita, também é muita picuinha Muita fofoca Entendi Qual é a maior fofoca da farmácia? Entendi Ó, deixa eu fazer uma pergunta Quem comprou Deixa eu mandar fazer a pergunta Deixa eu fazer, ó Toda vez que eu comprei pílula Do dia seguinte Eu fui muito disfarçada Só pra lembrar que eu sou caixa Eu não fui balconista Então eu não vou saber te responder Essa pergunta Toda... Ah, você não sabe o que é Não, você não sabe Você não sabe o que é Eu queria saber se vocês comentam Nas internas Ai, tá vendo? Acabou de comprar a pílula Entendi Ah, mas isso aí Depois de quase 5 minutos É, locha e começa Fala lá o biscate da Amanda Compreendo outra pílula Eles falam assim O carioca corre bem de pé hemorróida É, eu já comprei algumas A bimpa, eu tomando viagra Saudade do pai dele na farmácia Não vou dar chapulheta, Daniela O Chacão, você tá numa fase animada Também não tem um buraco Ele não tá tão de doze Buraco não Túnel da 9 de junho Tá gente fina, Chacão Dentro para o Chacão Ele tá legal, ele é legal Olha, eu devo falar uma coisa Eu tô numa fase Que doido Me fala Com problemas bem maiores Pra me preocupar Legal Então eu não me preocupo Com essas pequenas coisas Por exemplo, antigamente Chamavam de Ah, aquele gordo lá Ficava puto Mas hoje em dia Tem público Mas é isso aí Você liga país, Chacão Boca a bola agora Não, antigamente eu ligava Hoje com 28 do ano Você não pode ligar Sai que cano e desencano É isso aí Posso falar uma coisa, querido? É nóis Até o Leão Lobo transa Põe isso na sua cabeça Dignidade já Dignidade já, Chacão É, o mundo precisa mais disso É isso aí, Chacão Boa, Chacão É isso aí Tamo junto nessa só temporada aí Essa só temporada está demais Acabou Olha, não sei quando eu vou voltar a ligar Porque é difícil eu ficar sozinho aqui em casa É um novo Chacão É uma nova temporada Uma nova série Gostei Essa a gente vai assistir A gente gostou Eu sou que nem a classe é a Nets League Da segunda temporada, ano que vem É isso aí Boa Valeu, Chacão Valeu, garoto Um abraço, mano O Chacão Um clássico Clássico Vamos de música 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 Alô Quem fala Caraca, quanto tempo Ai, garota, me faz Ai, queria falar com a Amanda Oi, amiga Nossa Olha só, eu vou pra São Paulo Eu vou pra São Paulo, hein Ah, então venha na rádio um dia Tá, eu vou te anote de junho, pode ser Você vem como? De avião ou de busão? Dessa vez vai ser de avião Consegui parcelar as passagens Ah, ele é tão fofo O que é esse? O Buda Magra? O Buda da Queda, né, meu? Ele era fã do Mendigo há milhões de anos atrás Sim, não, não Isso é passado, agora eu já cresci Agora eu já tô em outra, né? Você tá em qual agora? Quem sua diva? Minha diva? É Pode? É, da vida? Ai, eu não sei Eu gosto da... Ah, eu tô mais... Agora eu tô mais a Anitta, agora Anitta Ludmilla É bagaceira, né? A Ludmilla, ninguém assume que é fã Não, só eu, né? Ô, garoto Floripa Ai, não, eu amo dançar funk Vamos dançar funk, Emílio Eu tomo no bar de funk Não, não, obrigado A folha do Emílio não aguenta Deixa eu falar uma coisa pra você Vale, vale Você anda fazendo o quê? Além de tostar Loucamente, né? Além de pegar a compra do meio da mãe E fazer coisas que a gente não imagina Eu tô fazendo academia Tô bem fitness agora Tô bem fitness Continua com as tetinhas Fazendo rosca, Nílio Tá fazendo cursinho Não, fiz do dia, não tenho mais feito Eu fiz plástica Ah, fez Tirou a Inhaventa Tirou a Inhaventa É pôr E tô estudando Mas eu não posso falar o quê Senão vão me identificar E aqui onde eu estudo Não sabem que eu tenho esse outro lado Ah, não Ninguém percebe É a vagina Não dá pra perceber Não dá pra perceber Na escola Na escola Você é o Zé Aldo A boca da bicha é a primavera Ela abre a boca, sai flor e confundir Na escola o cara chega lá Eu tanqueaba Soca a galera Sim, é que eu finjo um pouco, né Pra ficar mais elegante Mas você tem uma outra voz na escola Qual a sua voz na escola? Às vezes eu fico mais sério Tipo assim Ah, e aí, tudo bem? Ah, enganou? Legal Você não engana nem o extintor Que tá na parede, irmão É empoderamento gay Tem que ser um bibe Um beijo Vem aqui em São Paulo Não, eu vou aí dia nove, então Isso, boa Aí você vem aqui no prânico No programa, tá? No prânico Vem no prânico Saudades, amor Tá bom? Beijo Valeu, querido Tchau, tudo de bom Ele é queridinho Ele é gente boa Ele é gente boa Ele foi me recepcionar no aeroporto, Emílio Sim Quando eu estive lá, foi Alô Você já saiu relaxado Boa tarde, Emílio Boa tarde, quem fala? Claudinho Quem? Claudinho 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 de onde? Botelho Botelho Fala, querido Pode fazer uma pergunta pro gordo? Pode fazer uma pergunta pro gordo Fala aí, Rabin Ju, que é irmão Fala pro Rabin Fala aí, Carol Beleza, Rabin? Beleza, mano Rabin não tá gordo Ele tá esparramado Deixa o pamonha Pera aí, ô Garf Ô Rabin, você é um morriso que fala sobre tudo, né? Certo Eu queria saber como que é a performance da Camila na cama Você quer saber a performance da minha esposa? Por favor Olha, eu te responderia se eu soubesse Mas não lembro Não posso falar A gente não faz na cama, cara Depois que você casa, você tem que fazer na mesa, na piscina No frigobar Exatamente, no chão A cama é o último lugar que a gente vai Somia Lagos Falou Jovem Pan Nossa, só a tristeza do Jair Para que a gente vai se matar, velho Quem fala? É o Jair de Caxias, Emílio Pois não, Jair Posso falar com o Boleto? Pode falar com o Boleto Fala, irmão Fala, Boleto Ô, Boleto Eu imagino que você tenha muitos carros, né? Eu tenho Tenho bastante A mais de quatro O do automático X11 ele tem Tem um mecânico só Ele tá com uma XC90 agora que tá falando geral Um mecânico, você consegue dirigir bem ele? Consigo, consigo Porra, então eu que sou ruim mesmo, cara Por quê? Não, porque eu dirigi o mecânico, né? Aí eu peguei o automático, fiquei automático por cinco anos Ah, não, mas você tem Ah, bola é o quê? Já foi, já foi Alô Alô, amigo Quem fala? É o Juca de Osasco Fala, Juca O Bola tá aí? O Bola tá aqui Olha, eu queria te dar parabéns Obrigado, irmão Por quê? Porque você tá fazendo um filme velozes e gordurosos Eu tô Velozes e gordurosos Como é que a pessoa pode ser veloz e gordurosa? Se ela é veloz, ela queima a colônia Mas não é, agora pegou Pegaram a doença do Zé Pegaram a doença do Cerveró Agora ficam nessa, meu Alô Tem umas piadas ruins Quem fala? Se fosse bacana Quem é? Pera aí, Ivan Rimmel Não entendi seu nome? Eduardo Guarulho Eduardo Guarulhos Esse tio deve ter aqueles canos que falam pela garganta Fala, Eduardo Firmeza, amigo Beleza, beleza E a gordinha do Pânico, tá aí? Qual deles? Fala Tem um monte Gordinha sou eu Fala Tudo bem, Amanda? Tudo bem Amanda não tá gorda Ela tá amamentando Ela tá amamentando Ah, é verdade Ah, é milho Avacalhou, né? Para, meu Ela teve doze filhotes e ela tá amamentando Para de zoar, vovó Mafalha Deixa a leitoa, meu Não zoa a mão na brusqueta A barra da tipo pós-filho Chamou de pós-filho Deixa a leitoa amamentar, não zoa, meu Me acha gorda mesmo? Ele pode parar Cara, eu também sou gordo Vamos parar de zoar Ai, gente Ficam zoando A grávida de Taubaté, gente Vai, vai Eu não sou gordo Não zoa, não zoa Na hora de tocar música Taubaté tá ficando nervosa Fica nervosa É isso aí, bichão Estamos de volta aqui na Jovem Pan Esse é o programa Pânico Fala que eu te escuto Certo? Alô Alô Quem fala? O Márcio Quem? Márcio Márcio de onde, meu querido? De Araraquara Diga, meu amor Araraquara É... Carioca, país Carioca, esse tá aqui Tá trocando a ideia Queria dizer que ele é um fascista safado Vixe, Maré Exatamente como a cara do seu pai Ai, ai Meu pai morreu, pô É, por isso que ele morreu, então Vamos rezar Morreu humano Morreu humano Salma, gente Eu tô aqui na minha Vem esse cara tacando pedra, meu irmão Eu jogo logo a rocha pra cima de você Tá tudo ruim agora, tá pior Tá tudo ruim, não Porque vocês fizeram isso Não, eu sei essa discussão Dos vagabundos Por favor Agora é Muito 2014 Cara foi cutucar a onda Deixa a onça dormir É, eu tô quieto Alô Me deixa quietinho Porra Alô, Jovem Pan Quem fala? É Murilo de Botucatu Fala, seu Murilo Beleza, velho Tá muito ruim isso aqui A Botucatu tá O tempo meio fechado aqui Boa, boa Eu, Emílio Queria fazer uma sugestão de pauta aí pra você Uma sugestão de pauta Pois não Sugestão ponto de pauta Eu acho assim Eu ouço mais o programa no rádio Sim Porque eu acho que você é o cara mais engraçado aí da mesa Ele é Ele é Boa Eu ganhei o prêmio Multishow Ganhou É o prêmio no Comedians Prêmio Multishow O jurado era o Sérgio Malandro Isso Sérgio Malandro, o Zoião Na TV Falta com a participação sua Lá fazer o talk show do vovô Isso, vamos fazer Nós vamos criar Vai fazer o talk show, Bill Emílio Obrigado pela dica Talk show O Emílio é um prontologista Talk show Vou fazer Vai Ele é um velho Isso 0800 777 1009 A ligação é grátis aqui na palma Que barbaridade, Léo Alô, Jovem Pan Os caras do Paraguai Tá aqui do Pão Quem é? Filho Honorato Fala, Honorato Queria falar Eu mesma Tô ótima Como é que você tá, amor? Cê, você é no Bartolomeu Eu e Diego Becker Assim, detonando a nossa peça nova Você dá uma peça com o Diego? Claro, somos amigas Pode Fazendo stand-up Dá pra comer uma galera? Dá pra comer uma galera E dá pra dar pra uma galera também Já fiz muito teste do texto lá em casa Não, vou te colocar no pânico Passei geral Mas isso foi outra época agora Agora esse xaveco já tá molhado já É porque eu não tô comendo ninguém ultimamente, velho Isso é ruim, velho Até o Rabin conseguiu casar com a mulher bonita Exatamente Gente, você também tem uma chance, mano O Rabin conseguiu pra não tá fácil, então Tá fácil Tá tranquilo, velho Porque é de Floripa, meu amigo Mas, por exemplo, o Zucco É um cara que não precisa de palco e vai lá e arregaça, né, Zucco? Imagina Não tô assim Mas tem a TV, né, cumpadi? Mas tem a TV É, a TV e beleza, cumpadi É verdade Olha meu caso Isso é um erro de artifício Ah, acho que comigo isso não acontece Além do... Não, tá bom Você pegou o Danilo Gentili A Amanda tá parecendo uma pipa Não, 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 não Nossa A Amanda pegou o Bruno Galhava É, eu nunca peguei ninguém famoso Eu não pego ninguém Danilo Gentili é o quê? Pegou o Badaui Ah, mas foi no comecinho Não veio, meu... Eu não peguei ninguém no auge Não, a metade Alô, Jovem Guarda Pegou o Tiaguinho Ah, meu sonho Rabin Alô Alô Quem fala? É da Jovem Pan? Não, não, é da Rádio Gazeta Jovem Guarda Fala, meu bem É da... Que rádio que é? Jovem Pan É da Rádio Jovem Sabe o que acontece? É Eu acabei de escutar um programa aqui pela Jovem Pan Hum E eu... E teve um Frei que aparece... Que deu a entrevista Certo E eu queria saber como que eu poderia localizá-lo Aqui Aqui tá o Frei O Frei está aqui É, Frei Eugênio Sou eu O quê? Olá, tudo bem? Não, mas você não tem o sotaque do Frei Eu sou o Frei Ele é o Frei Esse é o Frei novo É É que ele é o Papa É o Frei de novo A gente renova os Freys Entendeu? O cara mandou... Ele fez uma... Ele fez a primeira versão do Papa Ele fez o... Caral Voitila Ele fez o Caral Voitila Podem falar, minha querida Alô Aqui é o Frei que tá falando É o Frei Marcos Ele fez o homem da cobra Olha aí, cumpade Ai, meu Deus O Frei Aqui é o Frei, brother Falar, meu Jovem Pan É nóis Pode deixar, Emílio O Frei tá aqui Ué, deixa que eu garanto Fazer render, né? Fazer render Pode deixar Alô Tamo aqui, né, moleque A bola não pode cair, né? Tá sem cair Caiu um pouco É isso aí Fala, mano É o Fabinho no colo Alô, Jovem Pan Que surdo, meu Boa tarde, meu Boa tarde, quem fala? É o Tateda É o Everton Espírito Santo Fala, Everton É, o boleto tá aí? Fala, Pio E a bola, beleza? Eu tô bem, e você? Tranquilo Rapaz, vou te fazer uma pergunta, cara Quando você passa de moto Indo pra balada Pra pegar o Chimbinha Qual tipo de capacete que ele usa? É o mesmo capacete que ele empresta pra sua mãe Que a prostituta usa quando eu vou pegar ela pra fazer programa É, ela usa um capacete Quando eu passo na cada luz vermelha, ela fala Traz aquele capacete Eu falo, traga, minha senhora E ela já resolve ir na moto Aí eu vou de mototáxi, é Ela resolve ir na moto A velha já faz na moto Já Já resolve ele Com a mãe Vai, filha da mãe Vai Música, música, vai Música, por favor Música